Me deu saudade de tomar um café contigo Andar na tarde, encontrar alguns amigos Tomar uma cerveja, rodar de bar em bar Bebendo a grana que restar Tenho guardado uma gravação Com os teus gemidos Alguns retratos Umas roupas e alguns discos Rodeado de incertezas Ontem sentado aqui Me masturbei pensando em ti Se eu não te uso Disparafuso Se chego a te encontrar Disparar Disgarar tudo Alô 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 Fico lembrando E a lembrança é o meu castigo Fiz o que pude pra esquecer, mas não consigo Andei até tentando comer cacos de vidro Pois sem teus beijos já não vivo É meu transtorno obsessivo É meu transtorno obsessivo Ah Eu acho que atualmente o artista está trabalhando mais liberdade Sabe, antigamente, por exemplo, pra gente aparecer A gente tinha que, pá, pra chegar no rádio Tinha que chegar pra se divulgar, né Hoje em dia como a gente tem a internet, cara, pra se divulgar De repente a gente tem uma liberdade maior de fazer o que bem entender Falar o que quiser e não depender de nenhuma outra De uma outra pessoa pra veicular nosso trabalho A gente pega e bota uma coisa desafinada Grava um lance fora do tempo E bota ali e divulga Quem quiser, por exemplo, baixar o teu trabalho Vai baixar Não tem que te prostituir tanto, cara Pra chegar num público, assim, eu acho É uma arma, cara Que a gente tem é lançar o nosso trabalho ali e disponibilizar De repente a gente já não precisa mais de gravadora A gente não precisa mais da rádio A gente não precisa falar o que eles queriam que a gente falasse A gente fala o que a gente bem entender A gente botou o disco ali Escuta quem quer Ninguém tá sendo forçado a nada E isso dá um prazer imenso, cara Imenso, assim Tu vê cada pessoa entrar no teu show Tu tem 30 pessoas Entra o 31, 32 Tu fica feliz, cara Os caras foram pra te ver Porque ficaram afim do teu trabalho Não foram Não foi goela abaixo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÓNICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÓNICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÓNICA A CIDADE NO BRASIL MÓNICA 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 A CIDADE NO BRASIL